Pra desenvolver o bolso traseiro aqui de uma calça jeans, o que a gente pode fazer? Aqui eu já tirei o cos, mas eu ainda tenho aqui, ó, uma pence de um centímetro e oito. Quase dois centímetros, né? Um centímetro e oito. Pra eu, eu posso fazer essa calça com essa pence aqui e colocar o bolso aqui. Ou se eu não quiser fazer essa pence, porque eu posso fazer, ó, que fica legal, fica bonitinho também, fazer essa pence, depois eu pesponto ela com a linha de pesponto e vai vir com o bolso chapado aqui. Vai ficar legal também. Mas se eu não quiser fazer essa pence, o que eu posso fazer? Eu divido ela e solto ela aqui, ó, tiro na lateral. Tiro um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, dou uma afundada, tá? Porque a gente não vê pence, né, na calça jeans. Então, eu posso fazer isso aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, aqui embaixo. Ela deu dois centímetros. Certinho. Aqui em cima ela tá um pouquinho maior, né? Mas aqui ela deu dois centímetros, ó. Então, eu vou pegar e vou tirar um centímetro aqui, nessa linha onde eu marquei dois, que é aqui e um aqui, que já tá na minha margem pra costura. Então, eu vou pegar a minha régua aqui. Ver como que ela encaixa aqui, ó. Aqui ela fica melhor. Então, eu vou vir com ela até a minha linha do quadril, tá? Eu tenho que morrer aqui com ela aqui, no máximo, aqui na minha linha do quadril, ó. Minha linha do quadril tá aqui. Lembrando que aqui eu já tô trabalhando, ó, esse risco aqui é porque eu já estou com a margem de costura. Então, eu tenho que entrar aqui. Vou tirar esse um centímetro aqui e vou tirar um centímetro aqui nessa lateral aqui, ó. Então, no meu molde aqui, eu vou tirar isso e aí eu vou eliminar essa pence aqui. Então, eu vou cortar aqui, vou tirar aqui essa pence e entrar um pouquinho mais ali, tá? Já vou cortar aqui já. Essa pence a gente não vai usar mais. A pala, quando você for fazer nas costas, você vai olhar e a gente tá sempre trabalhando buscando uma harmonia, né? Aquilo que a gente olha e bate o olho e fala assim, nossa, tá bonito isso. Porque ela não tem um valor exato, sabe? Tipo, é sete centímetros, é seis centímetros, ou é nove? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nessa daqui, por exemplo, ó. Cinco e meio, outra seis, sete. Então, a gente não tem aquele valor exato. Então, a gente tem que dar uma olhadinha e até ver o que que a estilista quer. Olha essa aqui como é diferente. Ela tem um desenho diferente, essa pala, ó. Ela desce aqui. Na lateral é praticamente o mesmo tanto, só que ela faz esse desenho curvo aqui, tá? E essa calça, você olhando aqui, ó, ela tem um bolso menor. Menor do que essa. E esse bolso, ele dá a impressão de um bumbum maior, porque o bolso é pequeno, tá? Então, você tem que dar uma olhada em questão do tamanho do seu bolso também. Aí, a gente olha, elas são a mesma numeração, tá? Elas são 42, mas você vê a diferença. Desse bolso, pra esse bolso. Olha a diferença de tamanho. Então, é questão de modelo mesmo. Então, aqui, eu vou colocar um bolso do que eu gosto, que é um bolso um pouquinho maior. Não gosto do bolso pequenininho, porque eu acho que fica um bumbum maior, né? Eu não gosto desse efeito. Mas, se você quer causar esse efeito, você pode colocar esse bolso menorzinho, tá? E a pala também. Aqui, eu não vou fazer essa de desenho. Eu trouxe só pra mostrar pra você como é uma questão de gosto e de modelo que você tá interpretando, que você tá fazendo, tá? Essa daqui, eu coloquei uma pence, porque ela ficava folgada aqui na cintura. Mas, aqui, ó, a gente tem aqui quatro centímetros, ali, e dois centímetros aqui na lateral. Vamos ver essa daqui agora, ó. Essa daqui tá com cinco e meio e três e meio na lateral. Essa daqui tá com cinco e dois e meio na lateral, tá? Então, você viu que aqui tá o dobro do que aqui da lateral. Então, o que que eu vou fazer aqui com a minha? É, eu vou fazer aqui, ó, a partir dessa linha vermelha, porque é a minha margem pra costura, tá? Então, eu vou desenhar a minha com dois e meio aqui. E aqui, eu vou colocar cinco e vou dar uma olhada. Se é esse desenho aqui que eu quero, se eu quero ela maior. Dois e meio, eu vou colocar com cinco e meio aqui, tá? Em vez de cinco, ó, colocar cinco e meio e vou riscar pra fazer esse recorte da pala, tá? Risquei aqui com cinco e meio e dois e meio, já descontando a minha margem pra costura aqui em cima, né? Agora, eu vou colocar aqui a distância da altura do meu bolso. Se você for dar uma olhada em várias calças que você tem aí, dá uma pesquisada, tá? É até uma forma de estudo. Pegue algumas calças jeans que você tenha, com esse bolso chapado, e dá uma conferida na altura dos bolsos. Você vai ver que eles variam. Variam dependendo do que o estilista quis, ou quando o modelista desenvolveu essa peça lá na fábrica, onde que ele quis que o estilista colocasse esse bolso, né? Então, você vai ver que tem altura, porque depende da altura do seu cosse. Se é uma calça com cintura mais baixa, esse espaçamento do bolso pra pala vai ser menor, porque a gente tem menos espaço aqui, certo? Então, eu vou deixar um espacinho menor aqui. Não tão pequeno, apesar de eu descer esse bolso um pouquinho, como a gente já falou, mas o espaçamento fica menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, o espaço dessa lateral aqui, eu vou descer uns três centímetros, e vou ver qual o resultado se tá bonito, tá? Vou colocar aqui três centímetros, e esse daqui eu coloco dois e meio. Por quê? Porque aqui a gente tem uma inclinação, né? Essa parte aqui, ela é mais alta. Marquei aqui dois e meio, mas eu vou dar uma olhada nos exemplos que eu trouxe aqui de amostra pra mim. Esse, vou olhar nessas três aqui, pra ver como que fica e o resultado que eu quero. Vamos lá. Essa daqui, ela é mais baixinha. Então, aqui, ó, do meu cós, aqui eu tô dando cinco e meio. Aqui tá um pouquinho maior. Aqui da linha do meu cós, tá? Aqui tá dando sete. Aqui tá a altura. Vamos lá. Da linha do meu cós aqui. Seis, sete e meio. Tá dando aqui, tá dando praticamente a mesma altura. Seis, aqui também. Esse daqui, que vai ser um pouquinho mais baixo, porque essa calça aqui, ela é bem cintura alta. Então, eu vou me basear por essa calça aqui, ó, porque essas daqui, elas estão com o cós mais baixo. Apesar de eu ter abaixado essa calça um centímetro na minha cintura original, eu baixei ela um pouquinho só. Mas ela ainda continua mais em cima do que esses meus dois modelos. Então, eu vou me basear por esse daqui, ó, do meu cós. Tá com quatro centímetros. O meu ali tá com quatro e meio. Mas eu vou colocar aqui, ó, oito. Oito centímetros. Então, vou colocar. Vai descer pouquinha coisa, ó, do que eu já tenho aqui. Vou colocar aqui oito. Na lateral minha aqui, tá com oito também. Mas como eu sei que ela vai descendo, eu vou colocar aqui com sete e meio, ó, tá? E vou riscar. Vou dar uma olhada aqui pra ver se é esse formato que eu quero. Aqui tá com oito. E eu vou colocar pra cá. Porque eu quero esse bolso, esse bolso dessa calça minha aqui, ó. Você pode ver que ele é levemente inclinado, assim. E eu não quero isso. Aí, antes de eu riscar aqui, ó, eu tenho que ver a distância desse bolso. Eu sei que aqui eu tenho um centímetro de margem pra costura, que está aqui. E agora, eu vou colocar aqui a distância daqui pra cá, de onde eu vou aplicar esse bolso. A distância, geralmente, é por uma numeração menor, quatro centímetros, tá? Uma numeração menor é o quê? Um 36, um 38, que é uma distância de quatro centímetros entre esses bolsos aqui. Numeração maior, a gente pode ter que colocar quatro e meio e cinco. Essa daqui tá com quatro também. Mas eu vou colocar uma distância aqui de quatro e meio. Onde eu vou começar a riscar o meu bolso, tá? Então, eu fiz aqui. Aqui eu deixei a margem de um centímetro, marquei aqui onde vai começar o meu bolso. Aí, eu tenho que imaginar esse bolso daqui pra cá. Eu coloquei aqui, ó, eu tenho a minha linha de eixo, tô colocando a minha régua aqui, esquadrando na minha linha de eixo. E vou marcar aqui o tamanho dessa boca de bolso. Vou fazer com 16 centímetros, ó. Marquei aqui, coloquei a minha régua aqui na minha linha de... do meu fio. Ela tá até esquadrando, vai dar praticamente na altura do que eu tinha marcado. Então, eu vou colocar aqui e marcar. Vai ser um bolso chapado maiorzinho aqui atrás. Aqui ficou com uma altura de seis, e aqui ficou com uma altura de oito, ó. Oito e seis desse lado. Fiz aqui. Ali tá a minha pala. Aqui, agora, eu vou deixar aqui, porque como eu vou recortar, eu vou fazer assim, ó. Essa aqui eu vou recortar depois, que eu copiar essa parte, né? Então, vamos lá. Desenhei aqui. Agora, eu vou marcar aqui a altura do meu bolso. Se eu fiz aqui 16, aqui, geralmente, é meio centímetro maior, ou o mesmo tamanho, ou menor. Depende do seu gosto. Vamos dar um conferido aqui, ó. Esse daqui tá com 16, mesma largura do bolso tá a altura. Esse parece que tá um pouquinho menor, ó. Tá com 14, e a abertura dele tá com 16. Aí, eu vou ver o efeito que eu quero. Gostei desse? Gostei mais desse? Então, eu vou deixar aqui do mesmo tamanho. Vou marcar aqui, ó, 16, metade é oito, né? Marquei o meio, e vou descer aqui no meio. Vou deixar meio centímetro maior, 16 e meio. Vou marcar aqui o meio. Eu vou riscar com o lápis, pra poder eu apagar depois, ó. Esquadrei aqui, porque aí fica mais fácil pra eu riscar aqui, ó. É, vou marcar aqui, 16. Aí, fica bonitinho, eu vou entrar aqui pelo menos um centímetro, ó. Menos, né? Então, esse lá tinha 16, aqui vai ter 14, aqui embaixo. Vou riscar aqui, aí ele dá essa leve inclinada. E faço aqui, essa inclinação desse desenho do bolso aqui. Que aí, eu posso subir aqui quanto eu quiser. Eu vou subir aqui uns dois centímetros, tá bom. Vamos marcar, dois centímetros. Marquei aqui. E vou inclinar aqui do meio pra lateral aqui, subindo, ó. Aí, eu olho, vejo se tá o desenho do bolso que eu quero, se eu gostei. Gostei desse desenho? Ah, legal, vou deixar desse jeito. Quero um pouquinho mais alto essa parte? Vou subir meio centímetro, tá? Olho, vejo o desenho do meu bolso. Gostei, é isso que eu quero. Legal, se não é, altero, né? Pra depois eu pegar e riscar, pra valer. Eu tô subindo aqui meio centímetro a mais do que eu desenhei aqui, ó. Vou subir meio centímetro só. Vou riscar aqui, porque eu vou copiar o bolso e a pala. É só carretilhar aqui. Vou dobrar esse bolso aqui, esse molde aqui ao meio, ó. E vou marcar no meu molde, pra eu fazer a marcação de quando eu for costurar esse bolso, ó. Caço um piquezinho aqui, fiz aqui no final. E vou fazer aqui, nesse cantinho aqui, ó. Dobrei aqui. Vou dar um piquezinho. Porque quando eu for riscar esse molde, eu já posso chegar e marcar com o giz, o lápis, lá, ó. Aonde é o cantinho que vai encaixar o meu bolso. Quando eu passar, pra eu pressupontar, pra ele ficar igualzinho dos dois lados, ó. Então, eu fiz aqui o final tal, tal, tal. Vou riscar aqui o bolso agora. E aqui é onde eu carretilhei. Fiz isso aqui, agora eu vou acrescentar aqui um centímetro de margem de dobra, ou um centímetro e meio, ó. Vou colocar um centímetro e meio nas laterais, pra ficar mais fácil pra eu passar esse bolso, na hora de eu vincar. Então, eu tô colocando aqui um centímetro e meio. Você pode colocar com margem de um centímetro, um e meio é legal, porque fica mais fácil pra você dobrar. Aqui em cima, você tem que lembrar que você tem que colocar margem de dobra pro acabamento. Depende do acabamento que você vai fazer. Você pode fazer uma barrinha aqui de um centímetro, dois centímetros, pode ser só overlock e rebatido, ou pode ser dobra e dobra de novo, né? Então, eu vou fazer aqui só overlock e rebatido. Então, eu vou fazer com uma margem de dois centímetros, tá? Vai ser a minha dobra aqui. Fiz aqui dois centímetros. Agora, é só recortar. Aqui o fio, a gente viu, ó, dobra o meu bolso, depois que eu cortei, pra dar uma conferida, pra ver se não tá torto, ó. E o meu aqui tá um pouquinho torto, aqui na hora de eu cortar. Venho aqui e acerto essa diferençazinha, ó. Acertei o fio do meu bolso aqui no meio. Tá aqui já com margem aqui de costura, tudo certinho. Agora, só falta copiar a pala. Vamos lá copiar rapidinho a pala. Cabe aqui, porque a parte de cima já está com margem pra costura. Eu só vou precisar acrescentar aqui embaixo. Então, é só copiar. Pode alfinetar, pra não sair do lugar. Aqui já está com margem pra costura, na lateral. E aqui é onde eu risquei ela, ó. É aqui embaixo. Antes de eu riscar aqui, já vou cortar aqui, porque eu acrescentei esses risquinhos assim, pra saber que é onde eu ia recortar, deixando já a margem pra costura. Então, aqui é o meu um centímetro de margem pra costura. No final, ela vai ficar aqui. Aqui, eu preciso acrescentar margem pra costura só nessa linha aqui de baixo, tá? Os pontilhados. Vou fazer um risquinho aqui nos pontilhados, ó. Fica melhor pra gente ver. E agora, eu acrescento um centímetro de margem pra costura aqui embaixo, né? Pro meu molde não ficar torto, eu vou passar novamente aqui a minha caneta, antes de cortar. Dou uma acertadinha aqui com a minha régua. Minha régua curva, que tá fazendo esse desenho aqui. Ela é levemente curvada, essa parte da pala e do cos. Não acrescento margem pra cima, porque, como eu falei, o meu molde já estava com margem pra costura na parte superior. Só acrescentei aqui embaixo na pala. Tá aqui a minha pala, agora eu preciso encaixá-la aqui, pra marcar o meu fio. Aqui tá o meu fio, né? Já sei que sempre que tiver a setinha, é a direção do meu fio. Tá aqui a minha pala das costas, o bolso pronto. A minha parte de frente, de bolso, tá tudo aqui certinho. E o meu cos e a minha braguilha, eu vou fazer conforme a outra aula que eu já comentei sobre o cos, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários e nos vemos na próxima aula.